Olá, meus irmãos e irmãs, eu sou o padre Rodolfo Camarota. É sempre uma alegria estarmos juntos e novamente aqui reunidos em mais um minuto de fé para escutarmos também o Evangelho de Jesus nesta terça-feira, dia 22 de agosto. O Evangelho de hoje está ali no Evangelista São Lucas, no capítulo 1, versículos de 26 a 38. E diz assim, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como se fará isso, pois não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo, O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este dia é bonito para a nossa fé. Nós temos esse Evangelho trazido por São Lucas, onde a grande figura do Evangelho ali é Nossa Senhora, mas é também uma palavra de salvação, porque ali está se cumprindo um grande projeto do amor de Deus para nós, que é a vinda de Jesus no meio dos homens, das mulheres, da humanidade. E isso tudo acontece a partir também desse momento em que o anjo aparece a Nossa Senhora. Hoje a igreja celebra o dia de Nossa Senhora Rainha, justamente porque ela é chamada por Deus a uma grande missão, é encontrada por esse anjo, o anjo Gabriel, que é a própria voz de Deus ali naquele momento, dizendo, Não tenhas medo, Maria, você encontrou graça diante de Deus, e por isso te é pedido também um sim, um sim importante e generoso que nós sabemos que Nossa Senhora entregou a Deus. E por isso, à luz desse Evangelho, à luz dessa palavra que também nos encontra, também nós somos agraciados pela vontade, pela presença, pela força de Deus no Seu Espírito que habita em nós, também nós somos chamados a uma vida com o Senhor, uma vida que deve testemunhar através das escolhas, dos frutos que a gente escolhe também viver, e produzir para Deus. Que nós também entendamos e acreditemos nisso, não tenhamos medo, pois também nós temos cada dia e todo momento encontrado graça diante de Deus. Peçamos de forma muito querida nesse dia a intercessão de Nossa Senhora, que ela também intercida pelos nossos medos, pelas dificuldades de darmos também o nosso sim. E que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, Ele te abençoe e te guarde. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. No Pai, Filho e o Espírito Santo. No Pai, Filho e o Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto